Bom, sou apaixonado em transformação, olha essa moça que chegou, gente do céu, vocês não fazem ideia, que delícia que foi atender ela. Vou começar com o nosso pó Nine Leve que abre até 9 tons, o cabelo dela tinha coloração, o cabelo branco, então variações ali de cores, vamos organizar tudo isso aí. Vamos começar com as mechinhas e coloração também, primeiro eu venho preencher na raiz dela ali, colocando a coloração e já pontuando as mechas, tá? Foi ela e a filha dela, ela ficou tão feliz, vocês vão ver o resultado, gente. Ficou muito lindo o cabelo dela e ela amou também. Então se você quiser agendar o seu horário, corra, link na bio nosso WhatsApp, marque seu horário aqui em São Paulo e venha nos fazer uma visita. E pode vir fazer uma avaliação sem compromisso, sem custo algum. Então vou dando sequência aí na aplicação com o nosso pó, você pode ser distribuidor também e adquirir pra usar nos salões e obter os melhores resultados em mechas, em loiros e em moreno iluminado. Então fiz ali um contorninho ali, ó, a parte frontal dela, costurei a mecha pra dentro, tá? Sempre pra dentro. Fizemos duas mechinhas e vamos colocando também ali a coloração naquela região pra cobertura de branco. Estendi um pouquinho mais a cor pra tirar um pouco das manchas e vamos estabilizar todo o pH dela com o Neutranil. Isso mesmo, faz toda a diferença, tá gente? É muito importante você trazer o pH pro mais natural possível. E aí sim vamos usar a nossa máscara pra potencializar o tratamento, deixar ele firme o cabelo e com um brilho bem intenso. E pra dar sequência, tiro todo o comprimento lá, a parte de trás, cesura, já o desenho da mecha e o brilho do cabelo, né? Vou fazendo esse movimento por dentro, ó. Então vertical, diagonal, vou texturizando pra criar bastante encaixe no corte. Ela tinha umas entradas atrás da orelha, vamos deixar crescer o cabelo dela, isso já tínhamos combinado. Porque ela vem de uns cortes que estavam bem, que não estavam a definição legal e ela quer realmente transformar esse corte aí. A médio prazo a gente vai conseguir chegar no objetivo dela, mas olha que incrível que ficou. Agora a reação dela diz tudo pra nós, gente. Olha só, olha como ela ficou feliz, alegria, você viu, tava com a mãozinha no rosto, toda alegre. Amei atender, foi uma delícia passar a tarde com ela, a filha dela também. E eu espero que vocês tenham gostado muito. E eu não vou falar a idade dela, mas é impressionante a idade dessa mulher. E olha que linda. Valeu, gente. Um beijo, fiquem com Deus. Agente seu horário, bebê.